França, país encantador, terra de lindas paisagens, país onde a arte e a moda andam juntos e influenciam o mundo afora. Além de ser muito conhecida pela sua famosa gastronomia e seus croissants, é a terra de pessoas como Napoleão, Voltaire e Joana d'Arc, país que colonizou e influenciou culturas em várias partes do mundo. Uma terra lindíssima, a terra da cidade de Paris, Torre Eiffel e o Louvre. Olá pessoal, eu sou o Diego e fiquem comigo para conhecer 20 fatos sobre a França. França, oficialmente conhecida como República da França, possui uma população de mais de 67 milhões de habitantes. É um país localizado no continente europeu, exatamente na Europa Central. E com um tamanho de 543 mil quilômetros quadrados, hoje a França é o maior país da União Europeia e o terceiro maior país da Europa. Logo após a Ucrânia e Rússia, além de possuir um enorme território ultramarino. Ela faz fronteira com Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, Mônaco e Andorra. E outras várias fronteiras mundo afora, graças a seu extenso território ultramarino. E uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que a França faz fronteira com o Brasil. Essa fronteira é de 700 quilômetros e acontece entre a Guiana Francesa e a Antiga Guiana Brasileira, ou hoje denominado como Estado do Amapá, que por sinal é a maior fronteira da França com qualquer outro país do mundo. A bandeira da França é o outro ícone de orgulho e demonstração da diferenciação da cultura francesa. A bandeira constitui do azul, branco e vermelho, que surgiu em representação à cor da monarquia e às cores da cidade de Paris, e que depois veio também a representar os três lemas da Revolução Francesa, que são Liberté, Igualité e Fraternité. Paris é a capital e cidade mais populosa do país. Com a população estimada de mais de 2 milhões de habitantes, seu nome Paris se deve aos Parisios, que foi um povo gaulês que habitou a região antes da chegada dos romanos. Os romanos nomearam a região de Lutécia dos Parisios, mas com o passar dos anos a cidade ficou conhecida como Paris. Hoje outro nome que a cidade é conhecida é Cidade das Luzes, nome que se propagou principalmente no ano 1800, onde suas ruas e avenidas eram iluminadas por lâmpadas a gás. Fato esse que impressionava todo mundo que visitava a cidade. E falando em visitas, Paris recebe mais de 10 milhões de turistas em sua cidade todos os anos, sendo a segunda cidade mais visitada do mundo logo atrás de Londres. E os lugares mais famosos da cidade são Catedral de Notre-Dame, palco de literaturas, filmes mundialmente conhecidos como Corcunda de Notre-Dame. Arco do Triunfo de Paris, que é o arco mais famoso do mundo, que foi construído para comemorar as vitórias de Napoleão Bonaparte. Esse arco possui cerca de 50 metros de altura e atrai vários visitantes todos os anos. Louvre, situado dentro do Palácio de Louvre, nada mais é do que o maior museu de arte do mundo. Situado à margem direita do rio Sena, ele possui cerca de 38 mil objetos dentro do museu. E para você ter uma ideia, somente no ano de 2019, ele chegou a ter mais de 9 milhões de visitantes somente naquele ano, sendo o museu mais visitado do mundo. Outro lugar é a conhecidíssima Torre Eiffel, conhecida também como Dama de Ferro. Ela foi construída entre 1887 e terminada em 1889, para ser parte da Exposição Universal dos 100 Anos da Revolução Francesa, onde a empresa de Gustave Eiffel ficou responsável pela projeção e construção dessa torre. Ela mede 330 metros de altura e durante 41 anos foi a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem. Poucas pessoas sabem, mas quando a torre ficou pronta, ela recebeu muitas críticas de intelectuais e artistas da época. Mas como um tempo, ela se tornou o ícone da cultura francesa e um dos ícones mais conhecidos do mundo. A torre hoje é o monumento pago mais visitado do mundo, já tendo recebido mais de 6 milhões de pessoas em um único ano, sendo em 1991 nomeado como Patrimônio Mundial pela Unesco. No ano de 2024, Paris será agraciado por ser novamente sede das Olimpíadas e Paralimpíadas. Esse formato de Olimpíadas que hoje conhecemos surgiu em 1894, depois que o francês barão Pierre de Coubertin criou o Comitê Olímpico Internacional, ou famoso COI, ao qual criou os Mods Modernos dos Jogos, que foi braseado em cima dos Jogos Antigos da Grécia. A Paris 2024 terá algumas novidades, como ser a primeira abertura de Olimpíadas a não ser realizada em um estádio, mas no Rio Sena, além de ter também tradutores espalhados pelos todos os metrôs de Paris, para acomodar os vários visitantes que terão na cidade, e muitas outras novidades que eu vou colocar em outro vídeo para explicar. O francês é a língua oficial do país, e graças às eras da colonização que a França teve no Novo Mundo, na África e em outras partes do globo, hoje o francês é o quinto idioma mais falado do mundo, sendo falado por mais de 29 países e 17 territórios, o que dá um total de mais de 320 milhões de falantes do francês mundo afora. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem, é como a França tem um vasto território ultramarino que vai desde o Caribe até o Pacífico, hoje a França possui 12 diferentes fusorais. Outra curiosidade que somente existe legalmente na França, é que lá é permitido se casar com alguém que já morreu, isso mesmo. Por mais que isso pareça estranho para a maioria da gente, desde 1803, o casamento com o falecido pode ocorrer, logicamente, desde que seja provado que havia a intenção desse casamento por parte da pessoa falecida. A França é lar de várias invenções, como o sutiã, latas de alimentos, secadores de cabelo, balão de ar quente, entre outros. Outra invenção que poucas pessoas sabem, é que a rotatória foi inventada lá. Em 1906, o arquiteto Eugène Hernand inventou a tão utilizada rotatória, que revolucionou a movimentação urbana no mundo. E para você ter uma ideia, hoje, a França possui mais de 30 mil delas, espalhada por todo o país, sendo o país que mais tem rotatória no mundo. Além, é lógico, da invenção da unidade de medida de metros e, possivelmente, a orientação de trânsito do lado esquerdo, que é a mais adotada mundo afora. A França também é muito conhecida pelos seus queijos. Somente na França, há cerca de 400 tipos de queijo, tornando a França um dos maiores e mais famosos produtores desse produto. O queijo mais famoso e amado na França é o camembert. Esse queijo de casca branca e gosto amanteigado é produzido no nordeste da Normandia. E suas características se devem graças a esse fungo, que eu não consigo pronunciar, que agora se tornou um problema no país por causa da dificuldade da reprodução em larga escala industrial, o que pode gerar ou não a extinção desse amado queijo francês. Quando se pensa em França, logo vem em mente as suas famosas marcas luxuosas. Hoje a França possui as maiores e mais influentes marcas que ditam tendências e estilo mundo afora, como Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Cartier, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Jean-Paul Gartier e Chloé. Outro setor que a França influencia é o setor automotivo. Marcas como Peugeot, Renault, Dacia, Citroën são exemplos de tecnologia e estilo. A gastronomia da França é muito prestigiada mundo afora e reverenciada por vários chefes e restaurantes. Os alimentos que mais se vê em mente quando se pensa em França são queijos, vinhos, carnes doces e suas baguetes. Um francês comum geralmente faz três refeições, onde ele pode consumir desde baguetes e croissants pela manhã, saladas, carnes, massa, no almoço e na janta, além de sobremesas como doces, tortas e logicamente o queijo. Um fato que confunde muitos brasileiros é que o famoso e queridinho pão francês não existe na França. Na França o que existe mesmo é a baguette, que é o pão mais conhecido e consumido por eles, sendo muito famoso também em mundo afora. Mas me diz aí, como é chamado pão francês na sua região? Deixa nos comentários. E falando em comentário, vai me dizer que você não está gostando desse conteúdo. Já curte e compartilha ele, assim você ajuda a gente a crescer. Mas continuando com o vídeo... A França também foi lar de famosas personalidades da história, como... Napoleão Bonaparte, que foi um famoso general francês durante a Revolução Francesa, que com apenas 35 anos se tornou imperador da França e conquistou vários países e formou um vasto império. Joana d'Arc, uma jovem que se passou por um homem depois de uma visão para fazer parte do exército francês durante a Guerra dos Cem Anos, vindo a ser canonizada depois pela Igreja Católica. René Descartes, foi um importante matemático e filósofo conhecido pela frase Penso, logo existo, além de outros ícones como Edith Piaf, Coco Chanel, Victor Hugo e Voltaire. Pessoal, a França possui várias outras curiosidades que teremos que deixar para um próximo vídeo. Eu sei, você queria ver mais. Mas espero que esse vídeo tenha mostrado quanto linda e curiosa é a França. E se você gostou, pessoal, já curte, se inscreva, se ainda não for inscrito, tá? E ainda não deixe de ver os outros vídeos na nossa série de curiosidades dos países. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!